Olá tudo bem com vocês? O meu nome é Willis Miguel. Hoje vamos fazer uma experiência. Eu espero que gostem. Verde. Vamos precisar de um picarbonato, uma garrafinha vazia. Vamos precisar de um vinagre. Coloque o vinagre dentro do vinagre. Vou colocar, né? Mais ou menos um ponto desse. Vou colocar o bicarbonato no balão. Peço ajuda pra vovô. Deixe ele pela metade. Como é que tem que colocar? Peço ajuda. Vamos ver o que acontece. Está encheio. Pode deixar sem? Vamos lá. Vamos lá. Já é muito? Já coloquei, né? O que é que está aparecendo? Sacudir? Espero que tenha gostado.